Deus está comigo Deus está contigo, contigo Deus está Ele está contigo para te abençoar Deus está conosco, conosco Deus está Deus está conosco, conosco Deus está Deus está conosco, conosco Deus está Deus está conosco para nos abençoar Deus na tua casa vai morar Deus na tua casa vai morar Deus na tua casa vai morar Deus na tua casa para te abençoar Deus na minha vida, na minha vida está Deus na minha vida, na minha vida está Deus na minha vida, na minha vida está Deus na minha vida só pra me abençoar Deus na tua vida, na tua vida está Deus na tua vida, na tua vida está Deus na tua vida, na tua vida está Deus na tua vida só pra te abençoar Deus na nossa vida, na nossa vida está Deus na nossa vida, na nossa vida está Deus na nossa vida, na nossa vida está Deus na tua vida só pra te abençoar Deus na nossa vida, na nossa vida está Deus na nossa vida, na nossa vida está Deus na nossa vida, na nossa vida está Deus na nossa vida para nos abençoar Com Deus na tua vida o diabo não tem lugar Com Deus na tua vida o pecado sairá Com Deus na nossa vida a doença sumirá Legenda Adriana Zanotto